No ano passado, as amigas Bruna e Monique resolveram abrir esta esmalteria. O capital de giro e todo o investimento saiu do próprio bolso das empresárias. Com certeza, se a gente não tivesse essa opção de a gente ter o nosso dinheiro para poder investir e ter o capital, com certeza a gente iria recorrer ao financiamento. A partir de agora, quem tem um negócio e está sem recursos para o capital de giro vai poder contar com o apoio do BNDES Giro, um programa do governo lançado nesta cerimônia no Palácio do Planalto. O BNDES Giro simplifica e agiliza pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Um dos benefícios do programa está na rapidez para a liberação de crédito. De acordo com o BNDES, a aprovação de recursos de capital de giro antes levava três dias. Agora, com o programa, vai levar três segundos. O BNDES Giro é integrado entre os agentes financeiros, um sistema que reduz custos. Excluindo-se os gastos de infraestrutura e os gastos para os entes subnacionais, o banco já aplica 61% no primeiro semestre deste ano para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, a sua recomendação, e aqui revela uma pequena inconfidência, a única recomendação que me foi dada pelo presidente ao assumirmos o banco foi cuide bem das micro, pequenas e médias empresas, Paulo. E é isso que nós estamos fazendo. O pequeno é pontual, desde que o crédito seja bem orientado, bem concebido e bem assumido. Com o BNDES Giro, o governo espera que os novos financiamentos, até agosto do ano que vem, cheguem a 20 bilhões de reais. O presidente Michel Temer disse na cerimônia que o acesso ao capital de giro pelas empresas é essencial e ajuda no combate ao desemprego. O BNDES se volta para micro, pequena e média empresa, nós estamos pensando no social, que como ressaltaram os oradores, tudo tem como pano de fundo e como viso, como objetivo central, o combate ao desemprego. Empresários do comércio e da indústria que compareceram ao evento apoiaram o programa. Ele é muito fundamental para a sustentabilidade de uma empresa, para o empresário ter um fôlego a ele alcançar os objetivos, as metas e também investir na parte de aperfeiçoamento profissional, tecnologia.